Você chegou de repente, me fez mudar num segundo Quando o amor vem assim sem avisar Faz nascer um sentimento que queima dentro do peito Foi tão depressa, não deu pra segurar Quero te dar o céu e o mar E tudo que você sonhar Porque eu te amo demais e só você me faz Então você vai te dar o céu e o mar Então você vai te dar o céu e o mar O que é isso?